Distribuidora com produtos no Brasil, a pronta entrega, vende pra pessoa física, vende pra pessoa jurídica também. Produtos de R$29,90 sendo vendidos no Mercado Livre por mais de R$55,00. Você pode vender no atacado, você pode vender na internet, fora da internet. Recentemente, inclusive, eu fiz um vídeo aqui sobre isso, né? Te mostrando como se tornar até mesmo um fornecedor, vendendo pra lojas pequenas ou lojas grandes também. Vou deixar o card aqui em cima desse vídeo, assista depois pra você entender. Esse fornecedor que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje é pra você que tem pouco capital, de repente, né, Rodrigo? Eu quero vender produtos à pronta entrega, mas eu não tenho muito capital pra investir, seja na internet, repito, seja na internet, fora da internet, enfim. Então eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo de hoje mais esse fornecedor que tem produtos aqui muito baratos, produtos de R$2,99 que você pode começar a trabalhar pela internet, tá bom? Então esse vídeo tá muito bacana, se você é novo por aqui, se inscreva. Neste canal a gente fala sobre formas reais de ganhar dinheiro, seja trabalhando com internet, seja trabalhando, né, de fato aqui com e-commerce ou trabalhando com marketing digital. Formas reais. Aqui a gente não fala sobre ilusão de ganhar dinheiro fácil, de ganhar dinheiro rápido. Tudo que eu vou mostrar pra você aqui nesse vídeo de hoje não se trata de ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro da noite pro dia. Tudo precisa de empenho, dedicação, é assim que funciona qualquer tipo de negócio, tá? Se você quiser aprender muito mais comigo também, te convido aí a conhecer o nosso portal Clubesuameta, clubesuameta.com.br. Lá dentro você aprende do zero como que trabalha pela internet, seja no e-commerce, seja no marketing digital, produtor, afiliado, PLR, mercado livre, loja virtual, afiliado do AliExpress, enfim. Tudo em um único portal sem que você precise ficar gastando dinheiro com um monte de cursos por aí. O valor de apenas um curso, você tem acesso a mais de 30 cursos, tem até cursos lá de edição de vídeo, né, profissional, pra você trabalhar como freelancer, enfim. Tudo lá, acessará o link que vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário, sem enrolação, direto ao assunto. Quando você começa a trabalhar pela internet ou buscar formas de trabalhar pela internet, você sabe que o e-commerce é uma das melhores formas de você ganhar dinheiro. Seja vendendo no mercado livre, vendendo na Shopee, criando a sua própria loja virtual também. Dá pra você começar sem estoque, né, utilizando fornecedores dropshipping, anunciando os produtos desses fornecedores. Mas dá pra você trabalhar também desta forma, utilizando o seu próprio estoque, seja você despachando os produtos, mandando pro full, enfim. E o que eu vou falar pra você nesse vídeo de hoje é exatamente sobre isso daqui. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o exemplo de alguns produtos, só pra você entender, vai ficar um vídeo aqui bem rápido. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é um kit com 10 fones aqui no mercado livre, ó. Tá sendo vendido aqui por R$55,02. A cada 15 visitas sai uma venda. Nesse anúncio aqui a gente pode ver que já teve aqui 100 vendas atualmente. Tem aqui no estoque 92, né, 92 unidades. Então esse fone aqui, ele é o modelo aqui F11 da PMCEL, que é uma importadora aí pra você que já tem um capital maior, né, que quer comprar diretamente com a importadora. Tem vídeo aqui no canal, eu falando sobre essa importadora. O card vai ficar aqui também, você pode assistir depois. Então 10 fones desse daqui, tá sendo vendido por R$55,02. Se a gente pegar aqui, quanto que tá saindo a unidade aqui no caso? Então, por exemplo aqui, ó, R$55,02, a gente divide aqui por 10 unidades. Cada fone aqui R$5,50. Olha só a sacada aqui pra você entender. Quando você vende assim, o kit, acaba compensando mais porque é um produto muito barato, ao invés de você vender apenas o produto unitário. Então o kit aqui R$55,02. Cada um sai por R$5,50 aí aproximadamente. Se a gente pegar aqui o catálogo desse fornecedor, olha só, cada fone desse daqui tá na promoção aí, ó, por R$2,99. Então se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui R$2,99 vezes aqui 10 unidades, vai sair por R$29,90, 10 unidades desse fone aqui. E aqui no Mercado Livre, ó, por R$55,02 nesse anúncio aqui. Quer ver só mais um exemplo? Vamos pegar aqui esse outro modelo aqui de fone também. Aqui é um kit, ó, com 10 unidades. No caso aqui desse, ó, tá sendo vendido aqui por R$136,90. Se a gente pegar aqui no fornecedor também, vamos pegar aqui, tá aqui na página 4 do catálogo. Olha só isso aqui pra você ter uma noção daquilo que eu tô falando, tá? Vou pegar aqui, vou descer aqui a tela. Esse aqui é o modelo, ó, fone de ouvido FO12. Ele tá custando aqui, ó, R$6,70 cada unidade desse produto aqui. Você tá vendo aqui, ó, tem aqui todas as informações e o código, né? A gente sempre vai pelo código pra saber se é exatamente o mesmo produto, ó. FO12, tá aqui o preço R$6,70. Então você vê aqui, ó, a mesma embalagem aqui certinho também. A gente vê aqui o código, ó, FO12 também. Então se a gente pegar aqui, é, aqui um kit, ó, né? Tá por R$136,90. Vamos pegar aqui a nossa calculadora aqui novamente. Vamos pegar aqui 10 unidades, vezes aqui R$6,70 vai dar R$67,00. Ou seja, R$67,00 você vai pagar em 10, é, 10 fones, né, desse daqui. E aqui no Mercado Livre tá sendo vendido por R$136,90. Esse catálogo aqui, ele tem 107 páginas de várias marcas aqui de produtos também, ó, conforme você pode ver. Já vou te mostrar aqui o fornecedor e como que você faz pra entrar em contato. Mas olha só mais um exemplo aqui. Isso aqui já é um outro modelo de fone, esse anúncio aqui no Mercado Livre tem mais de 500 vendas só nesse anúncio aqui. Então aqui você vê, ó, kit com 10 cabos aqui, V8 USB. No caso desse daqui, ó, é de 1 metro, tá? Então é importante você ficar atento aos detalhes pra que você faça a comparação da maneira correta. O código aqui, ó, tá aqui, ó, V8CB11. Esse produto tá no catálogo aqui na página 20, ó. Se a gente pegar aqui, no caso aqui de 1 metro também. Então a gente vai descer aqui, você vê aqui os códigos, ó, você vê aqui em cima, cabo CB11. Você vê também aqui o tamanho, que no caso é de 1 metro. Vamos pegar aqui pra ver se esse aqui também é de 1 metro. A gente desce aqui, ó, e você vai ver as informações aqui, ó, tamanho 1 metro. Por que que eu tô mostrando isso daqui? Porque às vezes tem uns que não é de 1 metro, é 2 metros, 1 metro e meio, depende. Então é o mesmo produto. 10 cabos desse daqui tá sendo vendido por R$114,50. A cada 21 visitas aqui sai uma venda. Quanto que vai dar 10 cabos USB desse daqui, ó? Vamos pegar aqui R$5,85 vezes 10 unidades, R$58,50. Olha só aqui no Mercado Livre, R$114,50. Eu tô mostrando pra você aqui o exemplo do Mercado Livre, porque fica mais fácil pra gente comparar. Mas imagine só, você vendendo isso em uma lojinha física, aí no seu bairro, na sua cidade, ou você fornecendo pra essas lojinhas menores, você ganhando um valor simbólico na unidade, mas ganhando no volume, né? Vendendo aí no atacado, atacado de R$200, R$300, mini atacado, né, que a gente fala. Você consegue fornecer pra esses comércios físicos, como eu expliquei nesse vídeo aqui. Então, no Mercado Livre, você já consegue ter lucro. Você tá vendo aqui, ó, R$114,50, mais de R$500 vendas, a cada 21 visitas sai uma venda. E se você comprar no fornecedor, R$58,50, claro, né? Sempre tem aquele pessoal que às vezes chega aqui agora, ah, mas você não tá contando o frete, pessoal. Tô mostrando aqui o valor bruto. Desse valor você vai descontar a nota fiscal, o frete, ou você vai buscar até o fornecedor buscar, ou vai ser enviado por transportador, etc. Quanto mais produtos você comprar, melhor, porque o frete, ele vai se diluir entre os produtos que virão na mesma caixa, ok? Já falei isso aqui várias vezes, mas a gente tem que repetir, porque todos os dias tem novos inscritos aqui no canal, tá bom? Então, isso aqui, ó, R$58 no fornecedor e R$114 aqui no Mercado Livre, dessa margem aqui, você vai tirar tudo isso que eu acabei de falar aqui pra você. Se a gente pegar aqui um outro exemplo, tem teclado aqui também, a gente pode ver aqui esse modelo aqui de teclado, né? Tem aqui 50 vendas, tá sendo vendido aqui por R$78,00. Aqui no fornecedor, a gente encontra o modelo mais próximo, né? Que também é o mesmo código, JP08, mas a embalagem é um pouco diferente, né? Mas basicamente aqui, o teclado, ele tem as mesmas funções, etc. R$36,50, tá saindo esse teclado aqui no fornecedor. E aqui no Mercado Livre, você vê aqui por R$78,00 e etc. Bom, então, nesse catálogo, você pode ver que ele tem 107 páginas, tem vários produtos aqui, tem produtos aqui da marca, de várias importadoras, como da CapBom, por exemplo, né? Que é uma importadora muito grande, mas, né? Às vezes, você não consegue comprar diretamente das importadoras, porque tem compra mínima, né? Geralmente, aí, de R$1.000, R$2.000, R$3.000,00. Então, aqui você encontra produtos da Kaidi também, você encontra aqui, ó, produtos da Lemox, você encontra aqui da HR Boss, né? Você encontra aqui também, ó, vários tipos aqui de carregadores, etc. Tudo isso você encontra aqui nesse fornecedor. Então, esse fornecedor, ele vende para a pessoa física e também para a pessoa jurídica, que é a Decel. Então, descendo aqui a tela, ó, a gente pode ver aqui já o pedido mínimo, que é de R$300,00. Mas, esse fornecedor, ele não trabalha com dropshipping, tá? Então, o assunto desse canal aqui não é só dropshipping, tá bom? Então, talvez você chegou a ter aqui sobre algum vídeo meu de dropshipping, o assunto aqui não é só dropshipping. Tem vários outros vídeos aqui onde eu falo sobre outros fornecedores, etc. Isso aqui é para você que vai criar o seu estoque para vender na internet, ou fora da internet também, loja virtual, marketplace, enfim. Então, aqui você vê, tem o catálogo aqui completo, né, do fornecedor, onde você tem aqui carregadores, né, de celulares, fones de ouvido, cabos USB. Tem aqui, ó, várias coisas. Obviamente, não há tempo de mostrar o catálogo inteiro. Você vai acessar o fornecedor, vai baixar o catálogo, já vou te explicar. Ó, tudo isso daqui são produtos que você encontra nesse fornecedor aqui, ó. O catálogo tem mais de 107 páginas. Aqui embaixo, a gente pode ver, lá no final do catálogo, quando você baixar o catálogo, você vai ver aqui todas as informações. Os produtos, eles têm 120 dias de garantia. Então, isso aqui é um ponto positivo, você que procura isso, né. Então, você tem aqui essa opção aqui de garantia. Você tem aqui a opção do envio. Envia para a pessoa física e também para a pessoa jurídica. Então, você, ó, estou começando agora como pessoa física. Não quero fazer dropshipping, quero utilizar meu próprio estoque ou quero vender fora da internet. Está aqui um fornecedor. O pagamento, obviamente, como a maioria, né, como todos praticamente fornecedores, pagamento antecipado, obviamente, né. Pagamento aí via PIX, TED, DOC, depósito ou transferência. Você consegue também pagar no cartão de crédito. Mas aí, claro, tem aqui um acréscimo, né, de 5% aí, né. Mais 5% de acréscimo para você conseguir fazer essa compra. Ah, deu R$300,00. Então, você acrescenta mais 5% e aí você já vai ter o valor certo para você comprar com o seu cartão de crédito. Então, me perguntaram, muita gente me pergunta isso também. Ah, eu não queria fazer um pagamento assim, eu queria por cartão de crédito. Está aqui um fornecedor que aceita cartão de crédito, tá bom? Então, como que você faz para acessar esse fornecedor? Você vai acessar este link aqui, está aparecendo aqui na tela para você. Neste endereço aqui, ó, quando você acessar, você vai ter aqui o WhatsApp de vendas, vai ter um grupo no Telegram. Aqui o catálogo, você pode acessar aqui. Aqui você tem o WhatsApp para vendas aqui, né, o primeiro WhatsApp. Tem aqui catálogo de produtos com preços, Decel, distribuidora, avaliações, TikTok, YouTube. Tudo isso você encontra aqui, ó, o Facebook, o Instagram aqui da empresa, né? Então, você que quer comprar aí da Decel, distribuidora, você tem aqui nesse link todos os links úteis aqui para você entrar em contato, tirar todas as dúvidas, etc. Você está vendo aqui que é um fornecedor que tem produtos que são baratos, né, esses produtinhos R$2, R$3, R$5, são produtos muito baratos que você consegue ganhar no volume. Eu, particularmente, recomendo você vender, quando fala de vendas pela internet, é muito melhor você vender assim, criando kits, né? Ah, vou vender um kit com 5, com 10, com 20, porque você ganha no volume, gira muito mais rápido, pega o seu dinheiro de volta muito mais rápido para reinvestir e fazer assim o seu capital girar. Então, o link está aparecendo aqui para você, né, Linktree está aparecendo aqui, você vai acessar este endereço. Às vezes a gente deixa na descrição, tem pessoas que não sabem o que é descrição. Então, está aparecendo aqui para você. Você pode pausar o vídeo, dar um Google aí também, coloca Decel, distribuidora, você consegue cair exatamente no link que eu estou mostrando aqui para você. Vai entrar em contato, vai tirar todas as dúvidas, verificar o que tem no catálogo. Como eu falei, eu não consigo mostrar o catálogo inteiro, porque tem muita coisa aqui, mas você vai ver, compare os preços, depende isso aí de onde que você vai vender, por exemplo, ah, eu vou vender no Mercado Livre, eu sou o vendedor do Mercado Livre, você vai e compara. Não, eu sou o vendedor da Shopee, então você compara se compensa para você vender na Shopee. Não, eu tenho uma loja física, Rodrigo, eu tenho aqui uma lojinha na minha vila, no meu bairro, enfim. Então, você vai comparar na sua cidade, quanto que está sendo vendido, etc. E está aqui um excelente fornecedor. Você quer aprender muito mais dentro do Clube Sua Meta, você tem acesso a uma lista enorme de fornecedores, fornecedores dropship, atacadistas, importadoras. Lá eu ensino você a vender no Mercado Livre, eu ensino tudo o que eu faço para ganhar dinheiro na internet. Link na descrição, no primeiro comentário. Boas vendas, um abraço e até o próximo vídeo.